Manda a fudelância, muda a fudelância, muda a fudelância com essas piranha Lá no motel tu me pede na pele, me pede no pelo e você em camisinha Noite quente, penetração, vou te mostrar que sou foda pra caralho Aqui na treta eu te deixo molhada, dando pirocada de cima pra baixo Fica de quatro, novinha safada, sua calcinha eu coloco de ladinho Tá na treta do DJ, o menor te pega firminho Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Dando pirocada de cima pra baixo Ela gosta de vazia, não gosta de fumar fininho Motelzinho, 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 motelzinho Fica de quatro, fica de quatro Pente, 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 pente Manda fudelância, muda fudelância, muda fudelância com essas piranha Lá no motel tu me pede na pele, me pede no pelo e você em camisinha Noite quente penetração, vou te mostrar que sou foda pra caralho Aqui na treta eu te deixo molhada, dando pirocada de cima pra baixo Fica de quarto, novinha safada, sua calcinha eu coloco de ladinho Tá na treta do DJ, o menor te pega firminho Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Dando pirocada de cima pra baixo Ela gosta de vazia, não gosta de fumar fininho Motelzinho, 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 motelzinho Fica de quarto, fica de quarto Pente, 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 pente em pó a tudo na mina carente Pente, 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 pente em pó a tudo na mina Pente, 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 importa tudo na mina carente Pente, 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 importa tudo na mina carente Dá camisa 10 aí pro DJ BlackBitch porque ele merece Esse tempo é difícil Canal Funk, fã porra, é um trem, que briga Terror de Mato Grosso, porra